A Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Deus vos abençoe e vos guarde, em nome de Jesus. Está saindo aqui o som? Aqui? Está pronto. Então, vamos começar a leitura da Bíblia, da Palavra de Deus. Antes, eu quero cantar um hino. No jardim, Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender. E falando com o Pai, suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus, a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. No jardim, Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender. E falando com o Pai, suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus, a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Com Jesus, a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo a sabe por mim a oração. Com Jesus, a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus, a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovado em constante oração. Renovado em constante oração. Renovado em constante oração. Nós teremos uma nova unção. E com Cristo no jardim falaremos. Só se vivermos sempre em oração. Com Jesus, a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Amém? Vamos ficar de pé e vamos ler a palavra de Deus. Deus vos abençoe, vos guarde. O som está bom? Você que está em casa, o som está bom? Então vamos ler e diga assim, Deus, fala comigo. Me ajuda a te escutar. Espírito de Deus, Deus fala conosco. Deus fala conosco nesta hora. Senhor, cada pessoa que está em sua casa. Fala, Senhor. Fala, Jesus querido. Na tua palavra, em nome de Jesus, todos digam amém. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas 15. E vamos aprender o que o texto sagrado quer nos dizer em Lucas capítulo 15. Amém? Em Lucas capítulo 15, nós encontramos três passagens parecidas, uma com a outra. primeira passagem, Jesus recebe os pecadores. Segundo, parábola da ovelha perdida, era um sem ovelha. Depois vem a parábola do dracma, da moeda perdida. A dracma era uma moeda, era o dinheiro da época. E, por final, a parábola do filho pródigo. Então, vamos lá? Aproximou-se Jesus, todos os publicanos, pecadores, para ouvir. E murmurava os fariseus e os escribas dizendo que ele recebia pecadores e comia com eles. Podem sentar. Amém? Amém? Or future? Vamos fazer a exposição do texto sagrado de Lucas 15. Aqui em Lucas 15, a gente está aprendendo uma coisa importante. Basicamente é o mesmo tema em situações diferentes. Primeiro, Cristo ia para os lugares E os pecadores, considerados pecadores Iam ouvir Jesus E novamente os fariseus Enchedores de saco, de plantão Começaram a reclamar Dizendo que Cristo comia com o pecador Cristo estava junto com os pecadores Aí Cristo, nessa palestra dele Ele foi mostrando a função dele Ele veio resgatar aquilo que tinha perdido E aí, ele começa a dizer Então Jesus lhe deu uma parábola O que é uma parábola? Diga assim, parábola Lembra de parabola? O que é parabola? Olha, parábola é um conto É uma comparação É quando você usa Imagina se você tivesse isso, aquilo, aquilo outro Se você tivesse assim É uma parábola Então Cristo lhe propôs algumas parábolas Primeira A parábola A parábola Dizendo Sem ovelhas Juntas no abrisco Pega aí o hino Sem ovelhas Eram sem ovelhas O amante cuidou Porém Em uma tarde Ao contá-las todas Lhes faltava uma Você não Já cantei já Você não, pode deixar Lhes faltava uma E triste e chorou As noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas A buscá-la A buscá-la foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pôs em seus ombros E ao redinho E ao redinho Voltou Essa mesma história Volta a repetir-se Pois muitas ovelhas Pérdidas estão Mas ainda hoje O pastor amado Sara tuas feridas Sara tuas feridas E quer te salvar Então Qual dentre vós É um homem Que possuindo uma ovelha E perdendo uma delas Não deixa no deserto As noventa e nove E vai em busca Do que lhe perdeu Achando-a Coloque sobre os seus ombros Cheio de alegria E indo para casa Reúne os amigos Os vizinhos Dizendo Alegrai-vos Comigo Porque eu já achei A minha ovelha Perdida Digo-vos Que assim haverá Maior alegria No céu Por um pecador Que se arrepende Do que por noventa e nove Justos Que não necessitam De arrependimento O Cristo está mostrando Que ele não queria Condenar os homens Que ele queria Salvá-los E que ele fica alegre Quando a pessoa Reconhece O erro E se arrepende Deus não quer destruir Ninguém Ele Quer salvar O problema É que muitas pessoas Não querem se arrepender Mas Cristo Estende as mãos E aqueles hipócritas Fariseus Eles não sabiam A importância De cada alma Eles se achavam Justos E Não queria Essa ideia De alguém Se arrepender De alguém Deixar de ser Não existia Na cabeça Do fariseu O fariseu Ele era Achava que ele Era justo Que os outros Se dane Né Se dane Mas Cristo Queria Que os homens Se arrependessem E os homens Estão ouvindo A Jesus O primeiro passo Para a gente Se arrepender É ouvir Jesus A gente Fica ouvindo Um bocado De gente E esquece De ouvir Jesus Quando a gente Escuta Jesus Então Caímos Na realidade Aí ele Lança mais Uma parábola A parábola Da dracma Diga comigo Dracma Dracma É moeda Uma moeda Quem nunca Se abaixava Para pegar uma moeda Duvida A pessoa De se abaixar Para pegar uma moeda E A mulher Ter perdido Uma moeda Uma moeda Valiosa Olha Qual é a mulher Que tendo Dez dracmas Se perder uma Não Acende a candeia Varre a casa Procura Ligeramente Até Encontrá-la Então Qual é a mulher Vamos dizer Que você A moeda Antigamente Valia Muito Então Uma moeda Dessa Valia Quatrocentos Quinhentos Contos Até mil Então vamos dizer Que você tivesse mil reais E perdesse os mil reais Você não ia buscar Você só dormia de noite Depois que você achasse Né Ia varrer a casa Era o que Cristo Estava falando E tendo achado Ela reúne as amigas E vizinhas Dizendo Alegrai-vos Comigo Porque achei uma dracma Perdida Eu vos afirmo Que de igual modo Haverá júbilo no céu Nos anjos Por um pecador Que se arrepende Então Há uma intenção Em Deus Que o homem Se arrependa Não há intenção Em Deus Em destruir os homens Há uma intenção Em Deus Que os homens Se arrependam Dos seus pecados E erros E que Deus Quer que a gente ache O que a gente perde A parábola do filho pródigo Aí vem Uma grande parábola Ele contou O seguinte Um certo homem Tinha dois filhos Então o cara Só tinha dois filhos Que era uma coisa Muito rara Naquela época Geralmente Homens tinham Vinte filhos A média Estava entre Vinte E quarenta Filhos Na época de Jesus Cristo A média Era quinze filhos Basicamente isso aí Hoje a média No mundo inteiro Está sendo Um vírgula sete filhos Por casal Por casal Só que naquela época de Cristo Era muitas mulheres Aí cada uma Tinha cinco Outra tinha dez Aí no instante Chegava A quantidade de trinta Aí quanto mais Filho Mais poder O homem tinha O homem era louco Por filho Porque quem ia Enfrentar um pai Cheio de filhos Com arma Até os dentes O exército Do pai Era os filhos Então O inimigo Visse que o cara Não tinha filho nenhum Ele batia na cara Do cara O que você quer Mas o inimigo Percebesse Tem até um texto Que diz assim Quem tem muitos filhos Não teme Quando o inimigo Bata na porta Esse texto Literal Desse jeito Quem tem muitos filhos Não teme Quando o inimigo Bata na porta O inimigo Aí saia Trinta, quarenta Diga Quero falar É Eu quero falar Com seu pai Seu pai está bem O cara já Abaixa a bola Né Aí o cara Papai Papai Eu fico imaginando Emenergilda Emenergilda É baixinha Indinha Aí o cara Diga Emenergilda Aí chega Adriano Olha o tamanho Do negão Diga mamãe Valeu Emenergilda Aí chega o outro Grandão também Não tem aqueles veinhos Que tem os filhos grandes Emenergilda É uma senhora jovem Os filhão É tudo Grandão Até a filha E aí Antigamente era assim A pessoa Aí o cara Não tinha ninguém Só tinha a mulher E lascou Sim Minha conta Rapaz Vai pagar não Se você não pagar Eu te lasco E cala a boca Se você não cala a boca Eu meto a espada Tá bom Tá bom Mas quando o cara Batia na porta Aí saia O formigueiro O menininho Dois metros De altura Sim Diga aí Meu irmão É É O velho Teu pai Tá em casa Aí tá É Mas Pra você acordar Ele não Eu passo o dia Não é nada não É só um milhão de reais Que ele tá me devendo Aí ia embora Né É triste da pessoa sozinha Né Triste da pessoa sozinha Nesse mundo Eu estive no asilo Encontrei tanta gente Só que não tem ninguém Se morrer hoje Não tem nem quem vai pro enterro Mas tem Os parentes de longe Vem tomar O que a pessoa tem Vem 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 tio Vem tatara Vem sobrinho É Triste De que não tem ninguém Agora este homem aqui Estava fora da média A média era Vinte filhos Maria deve ter tido aí Uns dez a doze filhos Diz a tradição Maria deve ter tido Umas oito meninas E uns seis a oito homens É E cuja O filho João E Tiago Tiago era irmão de Jesus Só que era filho de Maria e José E João também E Jesus não Era obra do Espírito Santo Era um Um autogênese Então esse homem era fora da média Ele só tinha dois filhos Então ele era um fazendeiro Que tinha muitas terras Mas ele tinha dois filhos Ó Existia um certo homem Que tinha dois filhos Os filhos A compreenda comigo Quem está compreendendo aí O povo está entendendo Está ouvindo bem em casa Sejam bem-vindos ao culto Tá Toda quarta Toda sexta E todo domingo Estamos aqui Você vai dizendo aí O que entende Ore conosco Busque conosco Que está na presença de Deus Nós estamos na presença de Deus Ele só tinha dois filhos Então ele só tinha pouco Naquela época Dois filhos Era pouco Muito pouco E aí O mais moço Caçula Disse Pai Dá-me a parte dos bens Que me cabem E ele lhe repartiu Os haveres Então O mais novo pediu Eu quero a parte da herança Quero que o senhor parta Faça uma partilha Acho que o véio disse Eu ainda estou vivo, né? Mas não Mas eu Eu quero conhecer o mundo Gente Diga-se O mundo é Enganoso Cuidado com o mundo O mundo é caim Não dá pra gente sair do mundo Porque a gente vive nele Então o que é que pode fazer? Não peço que os tires do mundo Mas os livres do mal Mas cuidado com o mundo O mundo sempre foi mundo O mundo é caim Todinho O pai do mundo É caim Tudo é caim As pessoas se iludem com o mundo Tem algumas amizades Que são verdadeiras Mortes Aí o cara Se ilude com o mundo Aí o mais moço Estava iludido Ele queria sair pelo mundo Ele queria Quengar Ele queria Namorar Ele queria Esbanger Passando Não muitos dias O filho mais moço Ajuntou tudo o que era seu E partiu para uma terra zoologínqua E dissipou todos os seus bens Vivendo Dissolutamente O que é dissolutamente? É viver desordenado Sem ordem O mundo Sem Cristo É uma lasqueira Então Não se iluda com o mundo não Então Então ele saiu dali E foi gastar E foi namorar Ele chegava nas tabernas Nas festas Nos forróis E queimava tudo E gastava tudo Não era dele? Da onde se tira E não se bota Acaba Você tem que se preocupar Com a fonte Como nós se preocupamos Com o jardim Queremos ter o bom E o melhor Mas não se preocupa Com a fonte Isso é financeiramente Isso é tudo Gente E tem até um Um ditado que diz Rim com ele Pior sem ele Aí o cara diz Eu não gosto do meu trabalho Eu não gosto disso aqui Rim com ele Pior sem ele Ah pai Fico na praça Sentado Então preste atenção Você tem que Valorizar A sua fonte Estamos falando De finanças Pastor A minha fonte É Eu sou mecânico Então valorize Eu sou agricultor Então valorize Eu sou catador De latinhas Valorize Bota uma sucata Eu sou Então você tem que valorizar O que você tem Quero que valorize O que você tem Você é um ser Você é alguém Tão importante Para Deus Nada de ficar Sofrendo Angústia e dor Nesse seu complexo Inferior Dizendo as vezes Que não é ninguém Eu venho falar Do valor Que você tem Eu venho falar Do valor Que você tem Você sabia Que quando a gente Não valoriza o que tem Acaba perdendo É uma lei Temos que dar o real valor Das coisas que a gente tem E ele não valorizou Ele não valorizou O pai Ele não valorizou A mãe Ele não valorizou Os irmãos Ele não valorizou Aí eu pergunto Para você Você está valorizando O que você tem Ou você está achando Tudo uma merda Você está valorizando Tudo o que você tem Porque Tudo tem defeito Tudo tem falhas O primeiro passo Que uma pessoa dá Para perder o que tem É não valorizar o que tem Então valorize Valorize seu marido Sua esposa Seus filhos Seu trabalho Suas fontes É pouco Mas é o que você tem É como uma mulher Que chegou para mim E disse A minha mãe Está muito velha De vez em quando Ela mija nas calças Ela faz cocô Aí eu disse Ela disse Tomara que ela morra logo Foi Aí eu disse Mulher Não faça isso não E ela era sustentada Pela mãe Ela era sustentada Pela Salada da mãe Então a mãe morreu E ela ficou passando fome Aí teve que ir trabalhar Então às vezes É um velho Velho da cabeça branca Então cheira No sovaco desse velho Ele não é a fonte Às vezes é a mulher Que é a fonte Então cheira no sovaco dela Valoriza Valoriza Velho Às vezes é uma bodeguinha Uma profissão Ah pastor É uma profissão de merda Sim Mas valorize Porque é ela Que te sustenta Pastor Eu vendo caldo de cana Num fusca velho Então valorize o caldo de cana O que é valorizar? Você cuidar Vamos dizer que você Venda cachorro quente Ou venda Tem um caldo de cana Lave direitinho Fusca Veja a cana Olhe pro freguês Com cara de alegria Eu fui comer um pastão Naquele lugar A mulher Diga Não foi? O cara fez uma propaganda Tão boa E a gente foi O cara fez uma propaganda Boa É gostoso demais Bastou É legal demais Realmente Era bom E a dona Era Mas as filhas Era Sei não Se tem não Talvez não tem Aí o cara Fica meio Aí no outro dia A gente passou em frente Foi embora Todo canto Então Valorize o que você tem O filho pródigo Não valorizou O Brasil Não valoriza o que tem Sabia? A gente tem tanta comida Eu estava conversando Com um chinês E um chinês Admirado Porque no Brasil Tem tanta comida Tem tanta fruta No meio da rua Porque tem países Que não tem não E nós temos Tanta coisa boa Tanta terra Tanta água Cadê que existe Um exército Para explorar a Amazônia? Sabe por que não existe Um exército Para explorar a Amazônia? Porque tu valoriza Tivesse um batalhão Só para explorar Entrar ali dentro Para achar riqueza Aí a gente chama Um monte de ONG De ING E manda eles Explorar por nós Isso é falta De dar valor A gente não está Dando valor Às vezes a gente Não dá valor A Bíblia Não dá valor A Deus Não dá valor Às coisas Então pense bem Dê valor Às coisas E cuide Do que você tem Não dá Para você cuidar Daquilo Que você não tem Dá para cuidar Daquilo que a gente não tem? Ah, se eu tivesse Um BMW Ah, se eu tivesse E o Fusquinha? Cuide do Fusca Que você tem Você sabia Que a Bíblia diz Que aquele que cuida Deus dá mais Olha o mistério quântico Aí, ó Quem gosta do mistério? Quem cuida Deus dá mais A árvore que dá fruto Deus a limpa Está na Bíblia Quer perder? Deixa de cuidar Quer perder? Abandone Abandone Deixa para lá Deixa que se vire Agora Quer ter mais Cuida Mas, pastor Eu quero ter um rois-rois Como é que eu vou cuidar? Cuide do que você tem Eu tenho carroça de burro Ah, pois cuide Da carroça de burro Que você tem A Bíblia mesmo diz Quem tem Será Dado Quem não tem Será Tirado É isso aí Às vezes a pessoa Não cuida o que tem Não valoriza o que tem Isso é um terreno Isso é uma casa Isso é uma profissão Mesmo se a gente Não tiver dinheiro Mas a gente tem Outras maneiras De cuidar E com uma coisa Que não é cuidada Alguém olha e diz Está Abandonada Aí o que é que faz Com coisa abandonada? Toma É ou não é? É? Então as pessoas Você tem que cuidar Do que você tem Você tem algo Que te favorece Então cuide Este homem aqui O filho pródigo Ele Não valorizou o pai Se dane o pai Se dane meu irmão Quantas pessoas é assim, né? Tem um irmão Não liga Tem um pai Não liga Tem um filho Não liga Ou seja Existe muito abandono Às vezes um Propode 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 Tal Mas outros não Às vezes o pai Quer cuidar do filho Mas o filho Não quer ser cuidado Como o filho Pródigo aqui Me dá A parte Do que o senhor Me deve Era um insulto Era um insulto Porque geralmente O filho só saia Perto do pai Com os 33 anos Então você aprendeu aí Que naquela época Quanto mais filho tinha Mais poder Tinha Aí tem que voltar Para a época passada, né? É Alguém diz Jói os que assistam aí Mas são estrangolão Oito Para nove Diga É É Eu quero que ele Eje por mim Está entendendo? De oito para nove Para dez Está entendendo? É É priba Está na priba Eu obedeço A priba Então Valorize o marido Que você tem A esposa Que você tem O que é valorizar? É cuidar É Valorizar Não é elogiar Viver cheirando Elogiando, não É cuidar, sabia? Muita elogio Estraga, sabia? Às vezes Eu vejo até Um plano do demônio Elogiar demais Eu vi um pastor Que elogiava a mulher dele Porque tinha bunda grande E ele acabou Perdendo a mulher Ele elogiava demais Lembra? Elogiava demais É que era gostosa Que era linda Que era maravilhosa Aí ela se sentiu A gostosona Ela ficou assim Parecendo uma rã Toda estirada Então assim Elogio demais A gente sabe Que a mulher É tudo na vida da gente A mulher É o presente de Deus Que Deus dá Pra nós Eu vim de uma, né? Hã? Hã? Hoje é dia da mulher É Então parabéns A todas as mulheres Hoje eu fiz a pregação Sobre isso Mas devemos ter um cuidadinho Qual é o cuidadinho? Satanás exalta Pra derrubar Quem é? Todo mundo Nós viemos de mulher A mulher É um presente de Deus Minha mãe Minha esposa Minha irmã Minha filha Tudo, tudo, tudo Meu Deus do céu Mas a gente nota Um elogio diferente Possa ser que o pastor O pastor João Esteja doido Eles estão enchendo A sua bola Pra depois te lascar A mulher não é mais importante Que o homem Mas hoje é Hoje se tiver Duas vagas E tiver uma mulher E um homem Então entra a mulher Então daqui a pouco Nós não somos mais nada E não é assim que se faz A gente não valoriza um Diminuindo O outro Hoje não é A luta não é mais Por direitos iguais Hoje a luta é Pra um direito superior Então estou enchendo Muita bola Da mulher Daqui a pouco Vão dizer Você não precisa de homem Pra que homem É, pode ser, né Pra que ter preocupação Pra que ter filhos Pra que, pra que E a pessoa está inchada De tanto elogio Tanto homem quanto mulher É importante Mas tenha cuidado Com a mídia E tenha cuidado Com os espíritos O espírito Fica dizendo Pra mulher Tu é gostosa demais Tu é linda demais Teu marido é feio Tu é muito boa Véi Pra te derrubar Pra afastar você Do lar Tu merecia Um homem melhor Tu merecia Um velho da cabeça Branca rico Tu merecia Ser milionária Pra depois derrubar Pra depois derrubar Aí a pessoa Deu medo, né Aí a mulher Ligou pra mim Essa semana Ela disse Pastor Eu estou tão triste Ela estava ouvindo Ela estava ouvindo a pregação E a pregação bateu No coração dela E ela disse Eu me envolvi Com o boy O boy disse Que eu era gostosa Meu marido Só fazia trabalhar Aí eu disse Que ele não prestava Atenção em mim E ele não cuidava Bem de mim Ele não fazia sexo direito E o boy Lepo, 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 lepo Então deixei O meu marido E fui pra o boy Aí o marido Foi embora Arrumou outra Depois Eu ainda passei Quase dois anos Pastor Sustentando o boy E aí o boy Começou a arrumar boia E aí Tudo aconteceu Ele me elogiava Tanto Pastor Ele dizia Que eu era gostosa Ele dizia Que eu merecia O céu Então É ter cuidado Com o elogio O mundo é enganador Falsos elogios É verdade Na verdade A gente quer reconhecimento Reconhecimento Que a gente faz A gente não quer A mulher não quer Reconhecimento Do trabalho dela Mas aí o demônio Ele chega elogiando Ah, tu merece Um homem melhor Ah Tu não tá sendo Bem tratada Olha Tu merece um boy Tu merece Do seu que lá E aí A besta cai E ela hoje Tá sabe o que Só Ela trabalha De faxineira Hoje E ela diz Pastor Nunca precisei Trabalhar na minha vida Hoje eu faço Diarista De segunda A sexta-feira Eu trabalho O dia todinho Hoje eu sei O que meu marido Passava Eu chego em casa Quebrado O sábado Eu durmo O sábado todinho E no domingo Eu passo Arrumando minha casa Aí eu disse Agora vamos arrumar Outro marido Né? Vamos arrumar Outro marido Mas veja como o mundo É enganador O mundo é enganador O mundo Ele trata você Rindo Se você tiver Se você não tiver Ele trata você Carrancudo Quer? Você quer? Então preste atenção Tá? O mundo É enganador Cuidado com o mundo Ah Isso é papo de véio Esse coroa véio Do bigode branco Sim Não se iluda não Tá? Não se iluda não Aí eu encontrei Um outro amigo meu Esse aí eu conheço Há muito tempo E ele disse Pastor Eu era Sargento do exército Daqui da minha cidade Então ele se envolveu Com Boy da alta Da alta Aqueles boy Filho de papai Que toda semana Estava com um carro Diferente Era o dono Da processionária Era o dono Da fábrica Era o filho Do dono Da fábrica Só boia Aí os caras diziam Vamos pra uma festa Aí ele dizia Rapaz Eu tô de serviço Serviço é? Tá de serviço Vamos pra balada Tá Eu tô de serviço É cartel É coisa chata Né? Aí eles Pastor Eu só tinha amigo rico Era tudo boizão Tudo Aquele menino Filho de deputado De senador Filho de Empresário Eles ligavam pro pai E o pai encostava Naquela época Táxi era caro Eles tinham um amigo meu Que só andava de táxi Que o pai não confiava Só de táxi Era só ligar pra rádio táxi E o táxi era caro Antigamente Né? Não era o Uber De hoje não Aí ele se iludiu Sargentão Do exército Ele se iludiu Aí os caras começaram A dizer pra ele Deixa de ser tonto Véi Tem uma balada ali Meu irmão As meninas Véi Aí ele É Tô de guarda Eu tenho que tirar A É Eu tenho que tirar a guarda Lá no quartel Deixa de ser otário Rapaz Aí ele pagava a guarda Pra alguém tirar No lugar dele E ia Aí outra festa Mesmo na guarda De novo E aí ele foi se aborrecendo E os filhos de papai Que lezeira Lá vem o sargento Aquilo é uma porcaria Aquilo presta pra nada Rapaz Aquilo é uma porcaria E só ele Que ele era pobre Aí foi pro serviço militar Aí virou soldado Aí fez o curso Virou sargento Ganhava mais ou menos bem Né? E os outros boyzinhos Amigo dele Que Do quartel Que foi pro quartel Eu quero aquela Eu quero meu irmão É Ô papai Manda dinheiro aí Pra cerveja Aí o pai mandava Né? Filho de papai Filho de papai Filho de papai Filho de mamãe É o É liga aí pro meu pai No restaurante Não tinha celular na época Liga aí pro meu pai É o deputado Fulano Bebo Papai Eu fiz uma conta aqui De quinhentos reais E eu tô bebo Passa pro garçom Tá certo? Aí garçom Sim senhor Certo O número do cartão Tá bom Chama um táxi Sim senhor Qualquer coisa pode Tá, tá Sim senhor Tá Sim senhor Tá Um táxi confiável Sim senhor E aí Ah seu pai pagou a cerveja Pagou a cerveja Dos seus amigos Ainda tem mais cem reais De cerveja aí Quando terminar Eu chamo um taxista Amigo meu Tá tudo pago Ele já vai passar o Aí ele Puxa véi Aí saia de madrugada Agarrado com ar negra Aí ele falou Vida de sargento É um inferno Foi lá no quartel Eu pedi o baixo Foi Descarreguei nada Só que Esses amigos foram saindo Que os pais Vêm aqui pra empresa Ou os amigos foram arrumando Outros amigos ricos Ele não tinha Não tinha bagagem Pra acompanhar O cara disse Olha Deu oitocentos reais Aqui a conta Só da cervejinha Tu vai dar quanto? Aí o cara É Vinte reais Vinte reais rapaz Aqui vai dar Trinta reais pra cada um Vai dar Trinta reais pra cada um E tu? Aí eles começaram a descantear Começaram a descantear Começaram a descantear Aí quando ele caiu em si Ele disse Vou voltar pro quartel O quartel disse Mas não Tem vaga mas não 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 Vou processar Ah põe processo Aí processou Pronto Ele vai fazer setenta anos Que tá tentando Voltar pro exército Setenta anos Sagenário Acabou Com trinta Quarenta não volta Né? Não Mas eu pedi baixa Porque daí Eu me arrependi O sargento Eu não quero saber Já tem jeito Na sua vaga Aí se tiver vaga A verba tá curta Tal E os amigos dele Desapareceu Desapareceu Ele que só vivia bebendo No shopping Não sei de que É Ele não tinha nem roupinha Mais pra entrar É Os amigos Ele encontrava os amigos Tu vai entrar na boate A boate chique Tem aquela boate chique Que era ao lado da Negócio de celular Telefone Piras Bar Era Tem uma boate chique Só entrava Gente chique aqui Ele doido pra entrar Rapazão novo E os boys Tu fica aí Que eu vou ligar pro meu pai Viu Lá pra duas horas da manhã Ele esperando Os boys Depois que bebiam Esqueci Era dele Ele lá fora Querendo entrar Mas tem que pagar o passe Né Porque Começaram a cobrar passe Na entrada Você vai beber Até cem reais Recebi uma senha Aí se não usasse Os cem reais Aí você recebe O troco de volta Né Porque eles estavam vendo Que os caras Tavam bêbados Não sabiam nem o que tinha feito Aí com a senhazinha Aí quando chegava lá No caixa Dizia Me dê uma cerveja Qual é a senha Então Resumido a história Ele se ferrou Como ele era filho de pobre Se lascou Os outros eram filhos de rico Os outros jogavam prata no ar Então cuidado com o mundo O mundo oferece drogas Amizades falsas O mundo é traiçoeiro E o filho pródigo Experimentou isso na pele Ele pegou os bens O velho era fazendeiro O velho tinha uma fazenda ali Perto de Amenegilda Ali no Tocantins Só tinha mil bois Deu quinhentos bois pra ele Vendeu a terra Ele botou Antigamente o dinheiro Era carregado num saco Cada mil moedas Tantas moedas Era num saco Você dava uma nozinha assim Era o costume da época Era um lenço Você botava a moeda no meio Fechava e dava um lacinho Aí aquilo ali Ele guardava os saquinhos Os saquinhos E aí Chamava-se saquetel Saquetel Era um saquinho mesmo Um lenço O cara abria assim Botava no meio Levantava as pontas Amarrava e dava um nozinho Pra dar sorte E cheia de saquetelzinho Foi beber Foi fumar Aí ia pras festas da noite Aí as mulheres Filho pródigo Doguinho Aí ele Epa Cada mulher Ai esse homem é tão cheiroso O cheiro é dando o sovaco dele Levanta o sovaco Ai que sovaco cheiroso Pródigozinho Pródigozinho Paga um negócio pra mim Pródigozinho Tome Tome Eita Aí ó Nem mundo de amigo É Porque tinha Filho pródigo É um bom companheiro Filho pródigo É um bom companheiro Filho pródigo É um bom companheiro Olha Amigo de verdade É aquele que gosta de você Cagado Ou limpo O amigo interesseiro É aquele que só gosta de Money Né Então tem amigos de verdade sim Mas tem amigos que Se vê você cair Ele se pega assim E faz Eles fazem matar Então Filho pródigo Estava cheio de amigos No cabaré À noite Né Vai ter festa no cabaré Esta noite Não tem a música Né Lá no meu AP É Desaparece tudo Aí Filho pródigo Beijava um Cheirava outro Vem cá Maria Chega Tonhinha Chega Tonhona Eita Eita que essa mulher Me ama demais Eu não preciso nem escovar os dentes Ela disse que eu tenho bom hálito Só pra que na minha boca Na minha boca Na minha boca Na minha boca Ai 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 Sorriso com o gato E ai Ele foi se empolgando Ai O primeiro saquetel Segundo saquetel Ai Tinha noite Que ele pegava um saquetel Daquele cheio De prata A cachaça aqui A que paga sou eu Bebida Cerveja Bora Todo mundo Filho pródigo É um bom companheiro Filho pródigo É um bom companheiro Filho pródigo É um bom companheiro Ninguém pode negar Ele amanhecia Deitado nas camas Forradozinho Uma mulherona bonita Do seu lado Quando ele olhava pra trás Tinha outra Eita Ainda tinha uns pés Veja Maria Tava arrasando Não tava Uh Metralhadora Viz Oxe Então Pegou outro saquetel Fui pegando Da onde se tira E não se bota Então mesmo que você Tire pouco Mas tem que botar pouco E outra coisa que chega Cartão de crédito chega Cada dia é só nu Mas depois chega a via Né É Que Deus nos dê sabedoria Espiritual E que Deus nos dê sabedoria Material 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 também Diga assim Não despreza a fonte É Se a fonte Por exemplo Tem mulheres Que são casadas Com homens Que são fontes Elas cuidam dele Até o fim Tá errado Tá certo Ele também Ele tem dinheiro Então ele pode bancar Então tá tudo bem Mas tem mulher Que não valoriza não Tem mulher Que não valoriza não O marido ganhando Na loteria Ela manda matar Pra ficar com dinheiro Vende ela Né O jeitinho lá E Matou a vaca A vaca dos ovos de ouro Eita Mendei foi tudo Vaca dos ovos de ouro Existe isso Né Não É galinha dos ovos de ouro Né A vaca A vaca botando o ovo É engraçado Né Então É Então Se seu marido Ganha na loteria Por favor Cuide bem dele Então preste atenção Tá A Bíblia diz aqui Ó É Lucas 15 Lucas 15 14 15 13 Passados não muitos dias É O 14 15 14 Depois de ter consumido tudo Ele gastou tudo Tudo Sobreveio Aquele país Uma grande fome Ó Presta atenção É Tava tudo bom Né Filho próprio Tava com dinheiro Tava chovendo Mas Veio a tempestade 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 Veio A fome Teve uma dificuldade No país Você tem que Prestar atenção Porque Porque Tudo muda Você tem que ter Uma reservazinha E houve uma grande Fome Naquele país E começou E começou E ele começou Passar necessidade Então ele gastou Dinheiro Além de gastar dinheiro O país Teve uma seca E ficou todo mundo Passando fome Todo mundo Ficou passando Nessa cidade Então ele foi Ele já não tinha dinheiro E além de não ter dinheiro Ele Estava num lugar Que estava tendo Uma necessidade Muito grande Então temos que ver O seguinte gente Que existe As intempéries Da vida As tempestades Da vida Diga comigo Existe As tempestades Da vida Não adianta A gente acabar Com tudo Por causa De uma besteira Brigou com a mulher Vende tudo Brigou com o marido Quebra tudo Vende tudo O patrão Soltou um peido Sai do trabalho Ou seja Tem que ter cuidado Com as intempestades Da vida A gente tem que Fazer E continuar Fazer Imagina só Se um motorista De ônibus Brigar com a mulher E não for dirigir o ônibus Imagina só Se um médico Brigar Com a esposa Com um enfermeiro E não for operar O pastor O pastor Teve uma contradição Não vem pregar Então acaba tudo É a tempestade Da vida Agora mesmo Na tempestade A gente tem que Sobreviver E ir adiante Diga assim Na tempestade A ordem A ordem é Sobreviver Se a gente Se a gente está vivendo Se a gente está vivendo Que nem rico Glória a Deus Que a gente é rico Se está havendo Alguma coisa Vamos cortar Vamos equilibrar Vamos se esconder Dessa tempestade E depois E depois a gente sai fora E vai embora Então No mundo A tempestade Gente E outra coisa Se você for deixar De fazer a vida Por causa de tempestade Você não faz nunca Eu contei aqui Domingo Um amigo meu Chegou e disse Eu não me caso Ele tem uma bicicleta E mora no quarto alugado Há 30 anos Ele está com 65 anos Hoje Aí ele disse Eu vou casar Para a mulher Tomar minhas coisas Aí eu olhei Aí disse Tem uma bicicleta Uma carroça Daquela de mão E um quarto alugado Tem uma geladeirazinha velha É realmente É preocupante Né? É preocupante Aí eu disse Deixa eu dizer besta Rapaz Que se Deus te der Uma mulher Tu ganha uma casa Não Bicicleta monarca Boa né? Bicicleta Mas daquela antiga Então Temos que saber Nos comportar Perante As tempestades da vida Se a gente não soubesse Comportar Perante as tempestades da vida A gente não faz nada Na vida Ah não vou me casar Por causa disso Eu não vou fazer isso Por causa daquilo Então prepare-se Não vai fazer nunca Nunca A gente vai na tora A gente vai devagarzinho A tempestade A gente se esconde Fica debaixo De uma pedra Depois a gente sai fora Bota a cabeça fora Que nem um calango E vai embora É muita pretensão Da gente Querer que tudo Esteja sempre bem Existe tempestade Cristo não falou No mundo tereis Aflições Mas tem de bom ânimo Não é que a gente vai viver Sempre terrivelmente terrível É a questão De sobrevivermos A tempestade Da vida O som está alto, né? Está atrapalhando aqui, não está? É Dá uma olhadinha aí Peça para o rapaz abaixar Mas peça Se não pedir Ele não abaixa não Dá uma abaixadinha, né? Até terminar a palavra É Então É Vá lá E você fala Que está na hora do culto Tá? Então passado Muitos dias O filho mais moço Juntando tudo Que era seu Partiu para uma terra distante E lá gastou tudo Vivendo Dissolutamente Depois de ter consumido tudo Sobreveio aquele país Uma grande fome E começou a passar necessidade Então Ele passou Começou a passar dificuldade Então ele foi E se agregou A um A um dos cidadãos Daquela terra Este o mandou Para os seus campos Aguardar Os porcos Por favor Se você não for Eu vou Aí Deixa eu ver aqui Então Ele se ajuntou A uma pessoa Daquela região E a pessoa Lá da região Mandou Ele Guardar Os porcos Isso É o pior Trabalho Para um judeu O pior trabalho Para um judeu É guardar porco Judeu Não gosta de porco Não come porco E não trabalha com porco É muito difícil Um judeu trabalhar com porco Muito, muito mesmo Para um judeu Porco Que ele tinha Vai guardar os porcos No sítio Chegando lá A coisa era precária A coisa era tão precária Que ele desejava comer As afarrobas Que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada Quando você não tem Ninguém dá É muito difícil Então fuja da dependência Fuja da dependência Nós precisamos um do outro Precisar é uma coisa Depender é outra Quando somos pequenos Nós Dependemos dos nossos pais Nós chegamos a hora De procurarmos As nossas próprias fontes Ele estava Numa situação difícil Ele estava Entre a cruz e a espada Estava num país Que a seca Era horrível E foi cuidar dos porcos E ninguém dava nada Para ele Tinha pena de dar um pão Tinha pena de dar comida Não tem jeito que é assim Né? Tem jeito que se tiver Um funcionário Come com a porta fechada Para o funcionário Não ver ele comer Lá era assim Os caras eram miseráveis mesmo Tem pena De pagar uma Coca-Cola De dar um pão E E ele desejou comer As afarrobas Sabe o que é afarrobas? É aquilo que O nosso pai dava Para a vaca Que tem na estrada Como é o nome? É Algaroba Aqui no Nordeste Chama-se Algaroba Eu já comi Algaroba É docinha Faz café Com algaroba Faz comida também Com algaroba Né? É Só que a algaroba Ela é muito doce Ela é Trinta vezes Mais doce Tem mais Como é o nome? É Tem mais açúcar Do que a cana Não é que ela é doce É que ela tem glicose Mais do que a cana Se você der para um animal O animal fica diabético Ela é bem docinha Ela é gostosa Só que é uma É uma É uma varje É uma varje Alfarroba Decora aí Alfarroba Ele não tentou comer A lavagem dos porcos Porque não tinha lavagem Naquela época não Hoje tem lavagem Hoje um dos países Que mais tem lavagem No mundo é o Brasil A gente Desperdiça demais Comida Hã? É A gente bota um prato Cheio demais Aí sobra metade do prato Isso aí é da gente mesmo A gente é abundante Mas chega uma hora De a gente olhar bem Isso aí, né? É abundante Aí Nesse país lá Naquela época Não existia lavagem não Era muito difícil Lavagem Que é o resto de comida Era Utilizado Frutas Melancias Que se estragavam Era usada Alfarroba Que era As alfarrobas Como é o nome Que a gente falou agora? Algarroba Era usada Plantas que Murcharam Restos de tomate Restos de cebola Aí eu estou dando Fundo histórico, né? Hoje não Os porcos Mas hoje os porcos Das grandes fazendas Não vivem de lavagem não Mais não É Como é o nome Que eles botam? Ração É ração É farelo de De trigo Farelo não sei de que, né? Então naquela época Era Algarroba Depois você vê aí Quem está me acompanhando Na sua casa Vem na internet Algarroba Algarroba É da família Da alfarroba Porque existem Uns três tipos De algarroba Tem a média Pequena Grande A larga Né? Então ele Não tinha nada Que comer Pegava a comida Dos poes Que comia Olha que situação Chegou O nosso amigo Isso tem uma lição espiritual E tem uma lição material A lição espiritual É que a gente Às vezes perde E fica com necessidade De Porque a gente Despreza E a lição material É que a vida financeira É importante Você pode não ser rico Mas você tem que ser Controlado Controlado Rico Não é quem tem Muito dinheiro Rico É quem tem Menos problemas Com dinheiro É pouquinho Mas dá pra pagar A conta Da bodega Dá pra fazer a feira Dá pra comer E a Bíblia diz Eu fui novo Hoje eu sou velho Mas eu nunca vi Um justo E a sua descendência Amendigar o pão Ou a Bíblia é mentirosa Ou Em muitas coisas Nós não somos justos O que é que você acha? O justo acorda cedo O justo distribuir Currículo O justo estuda Uma profissão Então quando a gente Deixa de fazer O que é certo Nós somos injustos Existe uma multidão De gente aí Vagando Pedindo comida Vamos ajudá-los Mas chame um desse Pra varrer a igreja Ele pode vir Depois ele processa a igreja Trabalha escravo Chame um desse Pra limpar o quintal Da sua casa Ele pode vir Mas depois vai querer Direitos humanos Então Tem que ver Será que nós somos Justos mesmo? Você quando Tem pouco dinheiro Mas pode pagar Suas contas Então você é rico Para de pensar Quem é rico É aquele que tem Avião Espaçonave Quem é rico É quem tem família É quem tem felicidade É quem tem saúde Mas o dinheiro É importante Ficar dependendo Dos outros É um inferno Ficar dependendo De governo Ficar dependendo De político Ficar dependendo Desses homens Se lasca tudo Porque esses caras Só dá do que resta Ah Eu confio em fulano Eu confio em cicrano A mulher chegou Para mim E disse Eu tenho um emprego Para o CPF É o político Fulano de tal Que me arrumou Diga bem Mas faça um curso Um curso Com uma coisa Porque um dia Que faltar Lembra Lembra Que a Bíblia fala Três poços Três fontes Três sementes Aquele homem Não perde nunca Ele realmente Não perdeu não Mas ele botou ele Para fora E botou outra pessoa Mais importante Você está entendendo? E cuidado Não trocar Uma coisa por outra A pessoa diz Eu sou bem casado Aí aparece um emprego Na baixa da égua Aí a pessoa Deixa mulher Deixa filho E vai para ganhar Tanto assim Quantas pessoas Já acompanhei O cara disse Eu vou trabalhar Na Bahia Vou trabalhar De soldador Na Bahia Soldador Eu digo E a mulher Não fica aí Quando der Eu venho buscar ela Rapaz Essa história Não dá certo Passou um ano Ele lá Mandando dinheiro Para cá Passou dois Ele lá Mandando dinheiro Para cá De seis em seis meses Vinha Três Aí no três A bomba estourou A mulher da Bahia Disse Eu estou com ciúme Mulher Ciumenta Estou com ciúme Da mulher da Paraíba Aí eles Mão eu sou casado Com a mulher da Paraíba Se você é casado Comigo também E teve filho com ela Aí lascou Dividiu Um filho na Bahia E outro filho na Paraíba Não E três filhos na Paraíba A coitada A paraibana Calma Tranquila Né E a outra Disse Eu vou lá Dar um cacete nela Aí ele Não Ela é minha mulher E eu sou também E aí Bem Está até hoje Dividido Né Agora ele está Mais para lá Do que para cá A Paraibana Perdeu Agora ele vem De dois em dois anos Com ela De lado E ela fica com medo Que é braba Né Então Ou seja Tudo começou Para ele ganhar Sabe quanta mais Meio salário mínimo Não valeu a pena Então tem cuidado Não É Eu vou casar Vai casar não Fica no trabalho aqui E deixa o casamento de lado Quem é mais importante O casamento ou o trabalho Tem que ver Se vale a pena Às vezes o casamento É mais importante Arrumar outro trabalho Né Aí a mulher diz Não Eu vou ficar com o trabalho De um salário mínimo Aí perde a chance Cuidado que chance se perde Então a gente tem que ver Tem muitas vantagens no mundo Que é desvantagem Muitas vantagens Muita mulher Muitos homens se perdendo Depende Cada caso é um caso Né Tem pessoas que trabalham embarcado Que ali já é o costume dele O costume dela Nenhum liga com nada Cada um tem uma cabeça Né Mas tem gente que não tem cabeça não Tem gente que diz Tive uma ideia Qual é a ideia Eu vou vender minha casa E vou morar de aluguel Olha que ideia E vendeu Vendeu a casa Aí eu digo Tu vai comer Vai carregar Vai comer Vai cagar E depois E depois Nem casa E nem comer Aí eu digo Vamos abrir um pastel Vamos abrir Não sei o que lá Não Vamos abrir Não sei o que lá Não Após fica aí O que vier Dá para apagar Luz e água Se esconder dentro do buraco Até passar a chuva Mas não Meu amor Eu pego Cento e pouco mil Mas no instante Queima Mas no instante Queima Da onde se tira E não se bota O barão Tira Porque o barão Tem mais Aí o pobre Vai dar uma de xerido Vai fazer a mesma coisa Não tem da onde tirar O segredo É a fonte Diga-se Deus Se preocupa Com minha vida financeira Não brinque Porque tem gente Que fica dizendo Que o importante é o céu Eu sei Que o importante é o céu Porque ele vai morrer E vamos embora Mas se você não tiver Nada nessa vida Você que nem O filho pródigo Você vai ser humilhada Vai ser humilhada Vai ser pesada Vai ser pisado Ah Eu vou vender a minha casa Eu vou morar na casa Da minha sogra Depende Depende da sogra Depende de tudo Cada casa é um caso Mas nunca é bom A gente Soltar um pássaro na mão Por dois voando Nunca é bom A tartaruga Tirar seu casco Que aí de repente Aparece um elefante Entendeu Então Mesmo que seja pouco Você tem uma bicicleta Valoriza a bicicleta Que você tem Você faz exercício Não paga ônibus Está entendendo Então que Deus Diga-se Deus Me dá sabedoria A vida financeira É importante Até para a igreja Se você não tiver dinheiro Como é que você vai ofertar a igreja Como é que a igreja vai apagar a luz Vai apagar a água Dinheiro não é tudo O amor ao dinheiro É aquele negócio Eu mato Eu faço qualquer miséria Para o dinheiro Aí é o amor ao dinheiro Não é você trabalhar e ganhar não Hã? E outra coisa Às vezes você vê uma coisa Que não vale nada Não vale hoje Não vale hoje Mas amanhã pode valer Entendeu? Lembra do terreno do meu avô? Não valia nada Nós os caras já sabiam Que ia passar uma Uma estrada no meio Um terreno que não valia quase nada Hoje é o que? Cem milhões Duzentos milhões Então E o cara comprou de graça Então valorize Valorize Diga assim Eu tenho que valorizar O que eu tenho Pastor Minha casa é veinha Mas não é sua? Pastor Minha casa não tem cerâmica Daquela chique Mas não é sua? Pastor Valorize o que você tem Quero que valorize O que você tem Porque o filho pródigo Não tinha nada Ninguém dava nada pra ele Temos que pedir muito a Deus Pra gente não depender de ninguém Depender a gente depende Eu preciso de você Você precisa de mim Mas assim Ser pesado Ser pesado E isso leva tempo Isso leva tempo E leva uma coisa chamada Valorizar 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 Se a pessoa está Numa situação boa Glória a Deus Pastor Eu moro na casa da minha mãe Pastor Eu moro na casa da minha sogra Tá bem? Então Mas Vá Indo de lado Vá lá na Na minha casa Minha vida Vá na caixa Porque um dia Um dia Quem sabe Sua avó Sua sogra Não pode Alguma coisa acontece Você já tem uma Uma caverninha Pra você se esconder O que que tá entendendo? Hum? É Tinha um velho Lá perto de casa Que ele tinha uns 20 burros Aí ele não tinha dinheiro Quando ele era novo Pra comprar burros Aí ele comprou o burro Na barriga da mãe Que era bem baratinho Aí o cara disse Ó Se morrer Eu não devolvo dinheiro não Viu? Aí ele Aí comprou Ele juntou dinheiro Lá naquelas carreiras O velho contando pra mim Ele não tinha dinheiro Pra comprar um burro Burro era caro na época Aí ele juntou dinheiro De vez em quando O pai dava 10 Dava 20 Dava 10 Aí ele foi juntando 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 Aí um dia ele viu Uma jumenta Com uma barriga bem grande O cara lá Aí ele Disse Eu vou comprar um jumento Na barriga da mãe O velho bebia Aí eles Aí ele disse Ó Me venda esse jumento aí Pra você tomar um Uma branquinha Com uma cachaça boa Com pré-ar Aí o homem Tudo tá doido Aí ele disse Eu compro Na barriga Aí eles tudo sabem Se é macho ou fêmea Eles tanto faz Se for fêmea Eu boto com jumento Aí ela engravida Eu já tenho dois Se for macho Eu Vai pra carregar As coisas Que era Fazer caíra ali Se eu correr Né Fazer caíra O jumento era muito útil O cara não Um dia de jumento O cara carregava Três mil tijolos Né Se não tivesse o jumento Era na mão Então ele comprou Ele disse Eu dou tanto Eu tenho dinheiro aqui Eu dou tanto Aí o velho doido Pra tomar uma cachaça Disse ó Eu vou vender O bebê do jumento Pra você Agora se nascer morto Eu não tenho nada a ver Tá perdido Aí o velho disse Aí o velho disse Vou tomar uma Ali na barraca De seu Zezé Tomar uma Um pedacinho de charque Saguada Aí descia Pronto Quando a jumenta teve Nasceu Ficou por ali Dali ele começou O rebanhozinho dele De jumento Então Se você não tem sombra Você pode usar A sombra dos outros A gente tem que pedir arrego Mas sempre a gente tem que dar uma Uma tangentezinha Quando a maré é forte Quem sabe nadar O sargento diz Caiu no rio O rio é forte Não adianta nadar contra o rio Você tem que nadar a favor O cara caiu lá embaixo Então você vai nadar a favor E vai Vai puxando pra um lado Aí você vai bater na esquina Eu digo E essa gente Ele diz Ó Independente de você saber nadar ou não O inimigo tá fugindo e tal Você caiu dentro do rio O rio tá te levando Você sabe que vai chegar lá na frente Vai ter uma cachoeira Uma pedra Então você não adianta nadar contra o rio Você não vai conseguir Vai se afogar Não adianta voltar Porque o inimigo tá lá Ou você vai pela beira Depois puxa pra beira de novo Pra sair lá na frente Ou você que já tá no meio Alguma coisa Você Deixa a corrente te levar Deixa a vida me levar E vai dando braçada Pro outro lado Bora Vamos Vamos Aí a água Você vai de lado Assim Vem que você é no meio do rio A água vai levando você Vai rodando você E você vai rodando E você olha Sempre pra um lado Aí você vai bater na esquina Do outro lado E não é verdade? Qualquer pessoa que caiu no rio Sabendo nadar ou não Ele tem que mirar um lado do rio E nadar só pra esse lado E se a água girar ele Que tem gente de moinho, né? Aí quando ele levanta a cabeça Ele olha Aí ele vai A própria onda Vai levando ele de lado De lado De lado De lado Se ele der sorte Não vier uma cachoeira antes Então ele bate Numa pedra ele segura E ali ele tá salvo Né? Então É Devemos Aproveitar Usar A se aliar Usar as sombras Nós devemos plantar O nosso pé de pau Se você tem Seu marido Sua esposa Sua casinha E dá pra sobreviver Você já é rico E vamos tentar escapar? Não adianta você querer Ser um mega empresário E adquirir Uma mega dívida Né? Enquanto isso Vai pedindo a Deus Pra Deus Operar E Deus opera Né? Aí chegou Porque essa história É maravilhosa Já tá no final Mas essa história É maravilhosa Ó E caindo em si Caindo em si A gente tem que cair em Si É se macol Se macar E caindo em si Ele disse Quantos trabalhadores De meu pai Tem pão com fartura E eu aqui Morro de fome Então ele disse Os trabalhadores Do meu pai Come com tudo E eu aqui Morrendo de fome Chegou a hora De pedir Arrego Pedir arrego É quando a gente Vê que tá se lascando Mesmo a gente A gente tem que pedir Arrego Até satanás Faz isso O demônio Tá perdendo Ele pede arrego Na guerra O rei vem Que vai perder Ele pede arrego Ele pede tudo Então olha bem O orgulho Destrói a pessoa Tem hora que a gente Tem que se abaixar E O que pode fazer Né vida Então caindo em si Você tem que se mancar E Diz ó Meu pai Os trabalhadores dele Tem fartura E eu morro de fome aqui Levanta-me E Irei ter com meu pai E eu vou dizer Pai Eu pequei contra os céus Perante ti Já não sou digno De ser chamado Filho teu Trata-me Como um dos teus Trabalhadores Dos teus Empregados E levantando-se Foi para o seu pai Aqui tem duas vezes Ele planejou Diga assim Eu tenho que planejar Planejar coisas boas Não adianta a gente Planejar coisas ruins não Planejar Acabar com tudo Planejar Isso é coisa do diabo Planejar coisas boas Ele disse Eu vou lá Mas eu Eu caguei Né Eu errei E aí O que eu vou fazer Eu vou pedir arredo Eu vou pedir para ser Um empregado Do meu pai Vou me abaixar mesmo Vou me Me humilhar mesmo A vantagem do filho pródigo Foi o seguinte Ele errou Mas ele se levantou E quantos erram E não se levantam Quantos O cara Está O O termônio está comendo ele E ele Não 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 Ei Chega a hora do cara dizer Eita eu perdi Vou bater a poeira Dar a volta por cima Qual é a volta por cima que eu vou dar? Eu vou pedir arrego Então ele Ele se levantou e foi Foi a pé E tudo indica Que ele estava Aqui A Bíblia não mostra Que ele estava em Gadara Isso era Uma distância Os 200 quilômetros Da onde o pai estava Foi a pé Chegou todo assado Né Mas nada é longe Quando a gente está voltando para casa Era a casa dele Era o povo dele Era a galera dele Era o moído dele Então ele Ele disse Eu vou-me embora Aí lá foi ele Né Comendo pelo caminho Pedindo comida pelo caminho Bebendo água do rio Que não era Ele não foi de ônibus não Ele não foi de avião não Hoje a gente é muito metida A gente só vai para os cantos Se for de avião Ar-condicionado Era no meio do mato E a onça querendo comer ele Ele querendo comer a onça E ele foi Às vezes a gente tem que reconhecer o erro E se levantar E ele fez isso Qual é o erro Que eu tenho que me levantar? Qual é o erro Que você tem que se levantar? Isso é espiritual E isso é financeiro Diga-se A minha vida financeira É importante Esses pastores Que dizem que a vida dele A vida financeira não é importante Manda ele pregar na Venezuela Manda eles pregar Lá no Afeganistão Estão passando necessidade Dificuldade muito grande Manda eles pregar Num país da África Que não tem comida Esses que dizem que não é importante Vivem do bem e do melhor É importante sim Não quer dizer que a gente Venha ser ganancioso Ambicioso Mas é importante Que você ore Pelas suas finanças A igreja que não ora Para Deus abençoar o seu povo É uma igreja falida Como é que o povo Vai abençoar a igreja? Se está tudo lascado? O Brasil é abençoado financeiramente A gente tem que orar por isso Parece que é pecado O brasileiro ter dinheiro Parece que foi Uma miséria que houve A maior produção De todos os tempos Da agricultura Que país é esse Que odeia abundância? Como é que ele vai se fartar? Se a gente Ah Maior 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 lucro Ah O que que adianta? Rapaz É passar fome Rapaz Eu digo para você O que é bom É bom E o que é ruim É ruim Sabe qual é o erro? A gente achar ruim O que é bom E achar bom O que é ruim Isso é do satanás Diga assim O que é bom É bom Parece uma coisa lesa Né? Mas não é não Você não vai esquecer não O que é bom É bom E o que é ruim É ruim O erro É dizer Que a coisa ruim É boa E dizer Que a coisa boa É É ruim Então Ele lá Vem ele E levantou-se E foi para o seu pai E o pai Tinha saudade dele Porque o pai Ficava todo dia Olhando Cadê meu filho? Onde é que meu filho está? Será que ele está bem? Será que ele está casado? Será que ele comprou uma fazenda? Ele não sabia Naquela época Eu não tinha zap zap não Naquela época Você escrevia uma carta Passava um ano para chegar Na época da minha mãe Era um mês Mas na época da Bíblia Era um ano Mas diminuindo, né? Agora o cara está tomando banho Pelado E conversando com outra pessoa Tudo bem? Rapaz Epa Peraí Caiu o sabonete aqui Em vídeo A tecnologia está muito grande, né? Até mesmo um culto Você está assistindo o culto em casa Não é uma bênção? É ou não é? É uma bênção Vocês estão aqui Mas tem gente em casa Assistindo o culto Na televisão Nós estamos ao vivo Quarta-feira Nove e meia já Que maravilha, velho Esse homem Mas está bom no texto Está bom? Vamos terminar agora? Vamos terminar Durma não, tá? Então E sempre que nós vamos Para Deus Ele nos abraça E nos recebe Por filhos Olha E levantando-se Foi para o seu pai O pai O pai avistou ele longe E o filho disse Então ele planejou, né? Ele já foi dizendo Pai Eu pequei Contra os céus Diante de ti Eu não sou digno de ser Chamado Filho seu Pai Me perdoa Eu não sou digno não Gastei tudo Aquele dinheirão Todinho da fazenda Que o senhor me deu Eu gastei tudo No cabaré Nas farras Nas tabernas Nas amizades Nas apostas Aí o pai disse Porém o pai disse A seus servos Trazei-lhe depressa A melhor roupa Filho é filho Vestinho Porque ele devia estar sujo Devia estar com as roupinhas velhas Pondo-lhe um anel no dedo O anel do dedo É sinal que é filho Todo filho tem um anel do pai Sabia? Essa é a cultura da época Era um anel com o nome do pai E o povo temia Nossa, é o filho do senhor José É o filho de dona Antônia Olha Ele é príncipe O anel Era a identidade Como a gente hoje usa o anel Para dizer que é casado Está entendendo? A Alcione usa o anel Para dizer que é minha Porque ela pertence a mim Ela é minha Eu mando nela E aí Ela usa o anel Para que esse fim Gostou? Gostou? Da dramatização? Ela usa o anel Porque ela me pertence É propriedade exclusiva minha Eu é queimando nessa galera É Isso aí Eu estou dramatizando Entendeu? O negócio de anel Entendeu? Aí É Eu também uso Eu também uso Mas aí é outra coisa É outra coisa Então Quando a pessoa via Um cara com o anel Por isso que a Bíblia diz Anel no dedo Era sinal de Lorde O cara via um cara No meio das vacas Conversando Mas já olhava para o anel E dizia Ei Ele é um filho do senhor Mané das Burras Aquele cara que tem uns 30 filhos Ah aquele cara da fazenda É Olha o filho dele Olha o anel O anel azul Os cabajás Respeitavam Aí então O pai disse Traga a roupa Traga o anel Coloca aí no dedo dele Olha E sandália para os pés Porque uma Uma do sinal da pobreza De antigamente Era Era Pessoas que não tinham Sapato Sabia Até hoje Se alguém vê você de chinela Acha que você é pobre Por causa Da cultura No Rio de Janeiro Você sabia que Você pagava o bonde Isso é história Está escrito na história Nos anais da história Você pagava o bonde Se você tivesse sapato Que você podia pagar Porque o seu sapato Dizia que você era alguma coisa Aí quem não tinha sapato Entrava no bonde de graça Aí como tem uns cabajos A queimá-la Os cabajos eram ricos Não queriam gastar dinheiro Tiravam sapato Não Está na história Do Rio de Janeiro Não tinha os bondes Quando aquele cara Vim, vim Carra no bonde Ele olhava para você Vinha você de sapato Dizia Bora Bora O cara pagava Quando ele vinha você Sem sapato Dizia É um lascado Entra Entra Só que Os filhos de papai Diziam Não Não é assim não Eu vou pegar esse dinheiro E vou gastar em outra coisa Ele tirava o sapato E estava dentro do saco Aí o guarda ficava E essa história caiu Porque os cabajos Estavam fazendo isso demais Então o sapato Na história Representa Que a pessoa tem Capacidade Tem estrutura Trouxe um sapato Para ele Né Aí diz aqui Trazei também E matai Um novilho cevado Comamos E alegremos Então O pai sabia Que o maior bem dele Não era a fazenda O maior bem dele Era aquele filho E todo mundo Tem direito de errar Todo mundo erra Todo mundo erra Amor Todo mundo vai errar E o pai perdoa Ó Vamos Comemos E nos alegremos Porque esse meu filho Estava morto Estava perdido E foi achado Ora O filho mais velho Aí já viu o filho mais velho Ó Filho mais velho Passou e disse O que que tá havendo? Poxa O teu irmão Voltou lascado Teu pai mandou matar Um novilho E tá uma festa Danada aí Ó O irmão mais velho Ficou com raiva Sabia que existe gente Que vai ficar com raiva Da tua vitória Tem gente que fica Tem gente que só fica Satisfeita Com a miséria Bota isso No teu coração Tem gente que gosta Da miséria Da desgraça E isso tá na Bíblia E tem gente Que vai ficar com raiva Ah fulano casou Fulano tem filho Fulano é bem Vive bem Vive Vive bem Vive Tem gente que fica Com raiva Da sua vitória E o filho E o filho mais velho Ficou com raiva Eu estou há tanto tempo Aqui Tu nunca mataste Um novilho pra mim Nunca fizeste Nada pra mim Então aparentemente Ele tem uma razão Aparentemente Ele tem uma razão Mas o conselho do pai Foi grande O pai disse O mais velho Disse Eu nunca fiz nada Contra ti Eu nunca errei Contra ti Não matei Uma ovelha tua Nunca te roubei E nunca mataste Um novilho pra mim Aí o pai disse Porém Vindo porém O teu filho Que gastou Os teus bens Com as meretrizes Tu mandaste Tu mandaste matar Um novilho Cevado Então Ele respondeu O pai Meu filho Tu sempre estivesse Comigo Ou seja Tu sempre comeu Do bom e do melhor Esse filho Ele foi poupado Ele não conheceu O mundo não Mas também não conheceu O lado pesado Do mundo Entretanto Era preciso Que nos alegrássemos Porque Alegrássemos Porque esse teu irmão Ele estava morto Você tinha perdido Um irmão Ele estava perdido E ele foi achado Eu ganhei um filho E você ganhou De volta O teu irmão Que motivo Maior que esse Ou seja Vai muito Do jeito Que você vê O mundo Diga assim As coisas Valem muito Do jeito Que eu vejo Alguém pode dizer Mas rapaz Teu cabelo Está tão bonito Vou dizer Obrigado Ai graças a Deus Que meu cabelo Está bonito E alguém pode dizer Rapaz Teu cabelo Está tão bonito Aí você é bully Está bullying Com eu É um safado Vai muito Do jeito Que você Vê Então O pai mostrou Você tinha perdido Um irmão E eu tinha perdido Um filho Ele recobrou a mente Voltou E você sempre Esteve aqui comigo Você tem do bom E do melhor Nunca te faltou nada Então Essa É a história Do filho pródigo E o que ela Nos ensina Vamos ficar de pé A pregação hoje Foi extensa Não foi? Mas o assunto Foi maravilhoso Eu abençoo a todos Que estão em casa Pegue a água Para beber Para você ter comunhão Comigo Amanhã Tem Amanhã estarei no ar Às três horas da tarde Você acessa Tá? E sexta-feira É o culto de libertação Aqui Em nome de Jesus Você é convidado especial Para participar Na sua casa Me colocar dentro Da sua televisão E a gente Adorar ao Pai E ter essas revelações Maravilhosas Da Bíblia Quem aprendeu? Aprendeu o que? Aprendeu o que? Diga Muita autoridade Hã? Não entendi E é? Não, sim Mas dentro O que você aprendeu? Pronto E você? Além do anel Da posse total Total poderio Total autoridade Que eu tenho Sobre você O que você aprendeu Além disso Pronto É importante, né? É Então Levante a mão para o céu E diga Deus Me abençoa Muito obrigado Pela tua palavra Em nome de Jesus Amém Pegue o copo com água E beba Eu vos abençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo de Deus Eu quero abençoar A todos que ficam comentando Eu queria que você comentasse aí O que você aprendeu Em nome do Pai Do Filho E do Espírito de Deus Obrigado, tá? Se você desejar Ajudar a igreja Ajude Tem um pix aí É no Na descrição do vídeo, né? Daqui a pouco entra E tem É Joilson de Assis Arroba Gmail.com É um e-mail É facinho Joilson de Assis Arroba Gmail.com Se sentir de Deus Ajudar A mandar sua oferta Seu dismo Manda para a casa do Senhor E Deus te abençoe, tá? E até amanhã Na tarde Três horas da tarde Estou ao vivo Respondendo sobre sonhos E à noite Na sexta-feira Aqui Quem que vai mandar Paz? Paz Tchau, pastor Eu quero orar E abençoar Todos do chart Todos que estão em casa Você que está me ouvindo Eu abro a minha boca E te abençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo de Deus Amém Amém E do Espírito Santo de Deus